Fala rapaziada, Castor, aqui hoje com mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Fortnite, é isso com vocês, e seguinte rapaziada, hoje eu tô aí com meu fone bem zoado, mano, porque meu headset estragou, tá ligado, tô jogando com o fone de celular, mas daí que é pra não deixar vocês sem vídeo, tá ligado, e hoje eu jogo com o Bruno, tá ligado, e meu fone estragou, do Dave Rage, tá ligado, E tá funcionando do lado só, tá ligado, o microfone tá funcionando, mas o headset em si tá funcionando do lado só, e isso tá tipo, tá incomodando pra caralho, tá ligado, porque não dá pra jogar Fortnite aí sem fone, basicamente, quer dizer, com um lado só, porque um pouco do Fortnite aí você escutar, tipo, apertar pra você ruxar nele, tá ligado, então acaba que eu não vou conseguir trazer play pra vocês, muito menos alguma vitória, Então, já que aí vai ficar acabando sem vídeo, eu vim tirar um x1 com ele, e tipo, vocês vão ver aí, um x1 bem longinho até, e ele deu muito rage, muito rage mesmo, tá ligado, e foi engraçado pra caralho, então se você gostar aí, deixa o like, se inscreve, mas é isso rapaziada, me apanha na loja aí, que a sua opção é o teu, o código tá aparecendo aí, enquanto é isso rapaziada, valeu e vazou, fui! Ai, foi mal, dá um x1 só, foi! Quante x1 você tá? 64 64 65 65 65 65 65 65 75 66 66 Nossa velho, não atirei Hum, aí você colocou uma parede, a gente salvou muito, mano Você ia tomar uma dozeira antes que você não tá ligado Seu nome ia começar a chamar da VIF Tão doido, você ia ficar estragado também ele Meu cu, véi Não é, ah, você cagou muito esse shot Você cagou muito esse shot Não é Vem cá Vou morrer pelo bem Vou morrer pelo mal então, viu Ai, que eu vou tomar uma dozeira Da boca Da boca Não 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 Toma dozeira, só que ela abou Nossa, eu tenho vontade de sacar esse controle na parede, na moral É só você jogar direito, cara Ah, mano, não caiu, véi Não 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 mano como você me prendeu ali velho olha isso olha onde que eu fico preso e olha onde você tava é porque você não acha pixel tem que procurar pixel para me acertar qualquer brasil do meu cu velho qualquer brecha que você tá cê vê que você não toma um tiro eu nunca sou roubado o que é isso mano eu juro que eu pensei que era pra sair do dia é